Você gostaria de descobrir os tipos de massa fresca que você pode fazer em casa quase sem nenhum equipamento? Tem interesse em aprender a preparar diversos tipos de recheios deliciosos para suas massas? Já imaginou conseguir preparar os pratos mais famosos da culinária italiana? Então você está no lugar certo! Provavelmente você também ama massas e molhos artesanais e procura um lugar onde você possa aprender dicas e truques de receitas para preparar essas massas na sua casa. Talvez você já tenha aí alguma experiência na culinária italiana mas busca se aprimorar ainda mais nessa cozinha mas não sabe aonde ir ou por onde começar. Pode ser que você já tenha tentado fazer massa fresca mas não sabe muito bem qual é a textura certa, qual é a espessura correta e não sabe como resolver esse problema. Ou talvez você até seja cozinheiro já e queira se especializar na área de culinária italiana e não sabe aonde encontrar esse conteúdo. Então eu vou te dar uma boa notícia! Se você está passando por qualquer um desses problemas, fica aqui que eu posso te ajudar. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade mas eu não estaria aqui falando com você se eu já não tivesse visto isso acontecer com centenas de pessoas e tivesse ajudado essas pessoas a resolver esses problemas. Esse espaço aqui foi criado para eu compartilhar com você a minha experiência com culinária italiana de uma forma leve e divertida. Além disso, aqui é o lugar onde você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas e aprofundar o seu conhecimento na culinária italiana. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas e não tem ideia de quem sou eu, deixa eu me apresentar. Eu sou a Nathalie Lockley, sou especialista em cozinha italiana há mais de 15 anos fui vice-campeã do programa Cozinheiros em Ação no GNT em 2017 além disso eu sou professora de culinária italiana já dei aula no Italy em São Paulo que é um mercado gastronômico mundial da culinária italiana por isso com a minha grande experiência na área de culinária italiana eu busco ajudar qualquer pessoa que queira se desenvolver nessa área. Mas a minha história com essa cozinha começou cedo eu sempre fui apaixonada por culinária italiana e comecei a cozinhar em casa mesmo, para os amigos e familiares e aí eu sempre recebi elogios por isso eu resolvi começar a me aprofundar mais nessa área e comecei a estudar, entender como que funcionava entender quais eram os sabores, os temperos, os pratos para quem sabe um dia eu abri meu próprio negócio tinha ali uma sementinha plantada e eu pensava poxa, todo mundo gosta da minha comida, por que eu não vou abrir um negócio? então um dia eu e mais três sócios a gente resolveu que a gente iria empreender nessa área e aí sim fui buscar ajuda, cursos para me especializar realmente nessa área e aí a gente abriu nossa empresa só que é muito difícil você cozinhar e gerenciar o teu negócio ao mesmo tempo se você não tem experiência nessa área e aí aconteceu que a gente não deu conta disso e acabou fechando nosso negócio e por isso eu me decepcionei demais na área da gastronomia e não queria mais saber, resolvi que não ia mais trabalhar com isso mas nunca deixei a gastronomia de lado nunca deixei a culinária italiana de lado e continuei estudando e me aprimorando nessa área fazendo testes porque eu amava, continuei fazendo em casa continuei me desenvolvendo realmente nessa área então depois de um tempo eu resolvi que eu ia compartilhar esse conhecimento nas redes sociais foi aí que eu criei o Past and Roll então eu comecei a compartilhar vídeos no YouTube também comecei a compartilhar numa TV local e aí a partir daí eu consegui impactar a vida de muitas pessoas com os meus ensinamentos e foi aí que eu realmente me apaixonei por dar aulas e aí depois disso também eu fui dar aulas no Italy o que foi maravilhoso, porque eu consegui impactar ainda mais pessoas e como eu falei, continuei estudando fiz curso de culinária internacional consegui entender os sabores do mundo inteiro trazer isso pra minha cozinha passei pela cozinha do chefe Alex Atala o Dom lá eu pude conhecer também um pouco da cozinha brasileira então isso foi uma experiência incrível na minha vida e hoje eu sou professora do que eu amo que é a culinária italiana e cada vez que eu recebo um feedback positivo dos meus alunos ou dos meus seguidores nossa, isso me deixa muito feliz é isso que faz valer a pena por isso que eu amo dar aulas você saber que você está transformando a vida das pessoas não tem preço pra mim é maravilhoso e com isso eu entendi que eu poderia impactar ainda mais a vida das pessoas através dos meus ensinamentos e foi aí que eu decidi criar um curso Massas e Molhos Artesanais um método onde eu compartilho o meu conhecimento de uma forma fácil e simples pra qualquer pessoa que tem interesse em se desenvolver nessa área aqui você vai aprender a preparar do zero massas, recheios, molhos famosos recheios famosos da culinária italiana tudo de forma simples e sem complicação você também vai descobrir como colorir e decorar a sua massa com ervas, temperos, legumes além disso você também vai entender como armazenar como congelar a sua massa para que elas durem mais tempo e todo esse conteúdo é 100% online então você pode aprender dentro da sua casa basta você ter ali um celular com internet que você consegue acessar de qualquer lugar diariamente eu recebo feedback de pessoas me agradecendo pelos meus ensinamentos que fizeram elas seguirem com seus sonhos e isso me faz acreditar que eu estou no caminho certo mas eu quero te lembrar que esse conteúdo é exclusivo e você não vai encontrar ele em lugar nenhum por isso clica no link que está aparecendo aqui embaixo e não perde a oportunidade de você agarrar essa grande oportunidade comece agora mesmo a aprender ainda mais sobre esse mundo delicioso e cheio de possibilidades e não esquece de se inscrever aqui no canal ativar as notificações e deixar um comentário aqui pra mim eu estou te esperando com as aulas incríveis do curso Massas e Molhos Artesanais um abração, até mais e até mais